A sede de Carnaúba teve uma queda de 16,5%. Nós tivemos em 2013 uma exportação de janeiro a agosto de 33 milhões de dólares. No mesmo período do ano de 2012, isso caiu para 27 milhões com a queda de 16%. A sedeira representa ainda o segundo produto de exportação da nossa pauta de exportação. A soja são 147 milhões, a sedeira 47 milhões. Não acredito, eu não acredito de forma alguma que a sedeira, o tucum, o babassu e o gado peduro, ele dê sustentabilidade à economia do Estado do Piauí. Mas é importante que o Estado proteja este segmento da sede de Carnaúba, até por ele ser o segundo elemento da pauta de exportação, por conta da mão de obra agregada, que são milhares e milhares de pessoas que vivem da produção da sedeira de Carnaúba.